Quem sabe um dia eu te ligo? Ah, só não coloco seu número nos comentários Que são várias pessoas que eu não conheço E são poucas que eu conheço Então deixa lá na minha página Que eu com certeza vou te ligar Olá galerinha! Hoje eu ia estudar para um teste de matemática Um testezinho E o meu telefone não para de apitar É a segunda vez que ele está apitando Para uma fã chamada Dona Júlia Pedindo para eu ligar É você mesmo? Ou eu estou sonhando? Manda um áudio Oi Ana, sou eu mesmo, a Duda Liga por favor Vamos fazer uma surpresa e ligar para ela rapidinho? Vamos lá Oi? Tudo bem? Tudo Não, eu já estou no Rio de Janeiro Você mora no Rio de Janeiro? Uhum Você mora em Campos Eu não quero que você possa gravar para o seu canal Ô Ana, eu posso gravar para o meu canal? Hã? Posso gravar para o meu canal? Pode Essa é a sua casa? Uhum Oi Ana, tudo bom? Tudo Fala pelo Duda Pode brigar Obrigada Ana, pelo seu carinho Por todas as mensagens De nada Ô Ana, onde você mora? Em Campinas Que legal Você mora no Rio de Janeiro? Uhum Ah Você vai para a escola hoje? Vou Ô Ana, eu estou muito feliz de te conhecer Muito Sério Muito feliz É Você quer ver Você quer ver Onde que eu estou? Eu estou na sala Olha Aqueles brinquedos São do meu sobrinho Quantos anos o seu sobrinho tem? Tem um aninho Que fofo Duda, pede ela para perguntar a mãe dela se ela pode, se a gente pode botar essa gravação no seu canal Muito seguro Ana, pergunta a sua mãe se eu posso botar essa gravação no meu canal Olha Eu voltei Tá Ô Ana, pergunta a sua mãe se pode colocar essa gravação no meu canal Pode, ela mexe Tá Você tem cachorro? Não Eu tenho Tenho três Que legal Que legal Você está filmando? Uhum X Onde é a câmera? Ó Tá 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 Ah Eu pude um passo De dentro Ó Uma delas Você pode botar uma fotinho dela no seu canal Ana Ah Eu posso colocar uma fotinho sua no meu canal? Pode Então eu vou colocar esse vídeo Esse vídeo vai sair na sexta-feira Aonde? Na sexta-feira Esse vídeo vai sair na sexta-feira no meu canal Ah, você tem um bebê de rebord? Não Quantos anos você tem? Seis Eu tenho sete Eu vou fazer Eu vou fazer sete agora em junho Ah Minhas amigas não acreditam que eu estou falando com você Então Fala pra elas irem lá no meu canal na sexta-feira Que elas vão ver E vão acreditar Deixa eu ver se é o quarto O meu quarto está um pouco bagunçado Tudo bem O meu quarto está um pouco bagunçado Que eu tenho que estudar pro teste de matemática Hoje, tá? Amanhã é a noite É a noite Você me liga A noite? Uhum Depois você fala Não sei Por que está escrito Galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Beijo Tô muito feliz em te conhecer Não esquece de me ligar Não vou esquecer Tá bom, beijo Beijo, tchau Foi assim eu conversando com a Ana Júlia Então, eu tô muito feliz em conhecer ela Ela é uma fofa E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Um beijinho, galerinha E tchau, tchau Ah, e se a Ana Júlia vai assistir esse vídeo Um beijinho especial pra ela